Você já viu alguma propaganda com uma ideia bem maluca por aí? Você já viu alguma coisa que usou, internet artificial, que fez aparecer peitos especiais? Você já viu alguém que colocou uma celebridade muito famosa numa situação inusitada? Você já viu algum produto que de repente criou um bonequinho que dança e que canta? Uma coisa assim totalmente sem sentido? Uma coisa meio bizarrona? Você já viu assim ETs, super-heróis? Você já viu ideias malucas sendo usadas pra fazer marketing? Olá, eu sou o João Branco e esse aqui é o meu canal no YouTube pra te ajudar a fazer um marketing que funciona. Se inscreve aqui no meu canal pra gente conseguir falar sobre ideias diferentes. E hoje eu queria falar com você sobre como ter mais ideias malucas assim. Um monte de gente me pergunta, João, como é que eu faço pra ser mais criativo? Puxa, eu olho assim pra minha loja, eu olho pro meu escritório, eu olho pros meus produtos, eu olho pra minha fábrica, eu não consigo pensar em coisas diferentes pra fazer. Como que eu posso ser mais criativo ainda? A verdade é que a maior parte dos profissionais de marketing do Brasil contrata a gente pra fazer esse trabalho. Você contrata uma agência, você contrata um profissional, você contrata um criativo pra poder sair dessa caixa. Mas a criatividade, ela é muito útil pra todos nós. Se você conseguir ser um pouco mais criativo no seu dia a dia, eu tenho certeza que você vai ter mais facilidade de achar soluções diferentes pros seus problemas, de inventar produtos diferentes, de trazer propostas novas pros seus clientes, de achar novas coisas que trazem benefícios pra vocês. Como conseguir fazer isso? Tem um livro que eu gosto muito sobre isso que se chama Roube como um Artista. E uma das ideias que nesse livro ele defende é que a criatividade, na verdade, é diferente do que a gente fala por aí. Dificilmente ou talvez nunca vai acontecer de você ter um estalo genial e pensar uma coisa que jamais ninguém pensou. Não vai acontecer da gente tá lá tomando banho e de repente... Hã? Tive uma ideia! Vou fazer aqui essa música que ninguém nunca fez igual. Tive uma ideia! Vou aqui inventar esse prato de comida que jamais ninguém fez nada nem parecido. Não vai acontecer assim. Criatividade, na verdade, é muito mais sobre você aumentar o seu repertório de referências e você conectar pontos que antes não estavam conectados. Como assim, João? Eu tô falando pra você ir assistir filmes que você nunca assistiu, de você ir em exposições de arte que você nunca foi, de você ir conhecer lugares diferentes, de você pegar o ônibus aí na sua cidade e ir pra um bairro que você nunca visitou, de você falar com gente que você nunca falou, de você escutar música que você nunca escutou, de você abrir sua mente pro novo, de você conhecer frutas que você nunca conheceu, de você ver bichos que você nunca viu, de você ler notícias sobre coisas que você jamais fez ideia que existissem. Vai pra lugares diferentes, vai explorar coisas novas e vai ampliar os seus repertórios. Sabe uma coisa que eu fazia pra ser mais criativo? Eu pegava o Spotify e ia escutar as 10 músicas mais ouvidas do Brasil. Já fez esse exercício? É bizarro! Um monte de música ali que nem sei se é música, mas você tá exercitando. Peraí, 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 deixa eu ver. Vai pra um restaurante, pede um prato que você nunca comeu. Uma coisa assim, será? Nossa, tem aqui um prato, uma moqueca de banana. Já comeu? Experimenta um dia. Olha, tem aqui uma sobremesa salgada. Será? Experimenta um dia. Café gelado. Experimenta um dia. Pega lá o Netflix e coloca quais são os 10 conteúdos mais assistidos do Brasil. E se permite assistir uma coisa totalmente diferente. Assiste lá uma série iraniana, coreana, sei lá. Pega uma coisa diferente. Pega lá no YouTube e vai explorar quais são os vídeos que estão em alta. Pega um assunto que você nunca ouviu na vida. Você tá aumentando as suas referências, os seus repertórios. O que acontece é que um dia você vai precisar resolver um problema e você vai lembrar de alguma coisa que você assistiu, que você viu, que você ouviu. É assim que funciona. Procura aí no Google depois. Mesa de trabalho do Albert Einstein. Sabe o que vai sair? Uma imagem assim, ó. Que coisa bizarra! Eu achei que a mesa do Albert Einstein era totalmente arrumadinha. Mas na verdade, a mesa de trabalho que ele deixou no seu último dia de vida, essa é a foto que aparece quando a gente busca, a mesa de trabalho do Albert Einstein no seu último dia de vida, é uma bagunça! Tem livro pra todo lado, tem coisa aberta, tem coisa espalhada, é um terror aquela mesa lá. Eu sou mais organizado que o Einstein, hein? Mas talvez seja por isso que eu não seja tão criativo quanto ele. porque diz a lenda que o que ele fazia era justamente deixa um livro aberto aqui de física, deixa outro aberto aqui de outra coisa, deixa outro assunto, deixa isso, deixa aquilo. De repente, enquanto ele tá lendo sobre isso, ele tá vendo aquilo e aí ele começa a conectar os pontos e uma coisa diferente com a outra. Imagina você, se você estiver cozinhando num lugar que tem muitos ingredientes disponíveis, entendeu? É diferente você cozinhar na sua casa onde só tem aquilo que você sabe que tem. Agora, imagine que você tá cozinhando num lugar onde você chega e você tá vendo que aqui tem temperos que você nunca usou, tem cheiros diferentes, tem cores diferentes, tem texturas diferentes, tem elementos diferentes e você, de repente, tá misturando ali o abacaxi e você vê o manjericão que caiu em cima sem querer por causa da bagunça e você experimenta o abacaxi que encostou no manjericão e fala nossa, que combinação que agora aqui, ó, fez foguinhos de artifício diferente na minha cabeça aqui com isso que eu misturei que eu nunca tinha misturado. Isso é criatividade, gente. É você misturar pontos, conectar coisas. É muito legal quando você tem que inventar lá uma comunicação pra sua marca e aí, de repente, você testa colocar um funk no fundo, você testa colocar uma música clássica no fundo, você testa colocar um rap no fundo e você vê que causa sensações totalmente diferentes. Peraí, deixa eu ver o que acontece aqui quando eu misturo. Nessa mistura é que você consegue surpreender, é que você consegue trazer um frescor, um cheiro novo, uma sensação nova em algo conhecido. Obviamente que a gente não gosta muito de ser totalmente surpreendido. A gente não gosta de ouvir uma música num ritmo assim que pra gente é totalmente diferente do aquilo que a gente já ouviu. Então, quando vem uma canção que tem trechos que parecem conhecidos, mas que de repente se surpreende com outra coisa, é aí que mora o lugar das coisas que viralizam, pegam, que entram mais no gosto das pessoas. Eu tenho certeza que ao você sair mais de casa, ao você se permitir mais ver coisas diferentes, você começa a ter mais sugestões, você começa a ter mais gosto pras coisas, você começa a ter mais ideias, você acabou de se tornar uma pessoa mais criativa. Criatividade não é você ter mais estalos mágicos que te fazem pensar numa coisa única, inédita, que jamais ninguém pensou igual, e é mais você conectar pontos de referências que já estão na sua cabeça. Na verdade, na verdade, a gente cria do zero muito a pouco, a gente adapta coisas, a gente junta coisas, a gente mistura, a gente faz um bem bolado, isso é a maior parte da criatividade que a gente vê por aí. Espero que com isso você seja mais criativo, me segue aqui no canal para a gente seguir falando sobre várias ideias que impactam o mundo no marketing, tá bom? Valeu pessoal, um grande abraço, até a próxima. Tchau. Tchau.